muito boa tarde a todos iniciando mais um programa entrevidas aqui na rádio Vibe Mundial noventa e cinco vírgula sete FM eu Marcelo Cotrinho com vocês aqui diariamente de segunda a sábado lembrando que o programa as segundas terças quartas e sextas-feiras ocorre ao meio-dia na quinta-feira amanhã às onze da manhã um pouco mais cedo e sábado também mais cedo onze e meia da manhã beleza não percam olha só galera essa semana aqui tirando pra falar de um assunto novo aqui dentro do meu trabalho tô aprofundando com vocês é o tema os cinco sentidos essa semana inspirado num novo projeto um curso inédito que eu tô realizando que eu vou realizar a partir da semana que vem dia dezessete de março estão todos convidados a a ingressarem nesse projeto que é de cura que é de prosperidade que é transformador que é de autoconhecimento profundo né numa visão sempre do jeito que o meu trabalho acontece é abrangendo psicologia filosofia metafísica ocultismo é expressão corporal movimentos dinâmicas muito ricas né depois eu falo mais sobre esse trabalho e inaugurando um novo espaço lá o nosso entre vidas move né um espaço novo lá dentro do entre vidas também então tô duplamente feliz aí essa semana pelas novidades né e tô feliz de ver também o quanto vocês curtem é no feedback que eu tenho aqui na internet é pessoalmente mas quero hoje então conversar com você sobre uma faceta desse tema eu quero falar sobre memórias afetivas e a visualização criativa para a prosperidade vamos lá é na verdade eu quero conversar com você sobre o domínio sobre a nossa a nossa felicidade a nossa vida nossos sentimentos não é na verdade como dominar os sentimentos as pessoas me perguntam tanto isso Marcelo como que eu faço para ter controle sobre os sentimentos e eu espero ajudar você durante o programa a responder isso de uma forma mais profunda entendendo como é como esses sentimentos são gravados na nossa memória como esses sentimentos são adquiridos ou construídos ok antes de de aprofundar o assunto quero lembrar que o programa é entre vidas está sendo transmitido para o site ou ao vivo na da na rádio vibe mundial e também para os meus canais interativos no Facebook e no YouTube então quem puder puder vai para lá para a fanpage Marcelo Cotrim no Facebook ou para o canal Marcelo Cotrim no YouTube beleza para me acompanhar já estou ao vivo com vocês e quem já está comigo na internet peço sempre aquele carinho aquela gentileza de compartilharem a live ok para que mais pessoas acompanhem aí o programa de hoje que está super legal né acho que super é instigante para insights muito interessantes aí para todos nós olha só então vamos lá eu estava dizendo a vocês que muitas pessoas me perguntam Marcelo como eu faço para ter controle sobre os meus sentimentos né e aí eu digo para você para você ter controle sobre os sentimentos você tem que ter domínio sobre a sua memória porque na sua memória o modo que você a chave gente a chave de ouro aí da da nossa do nosso equilíbrio emocional é você entender que você tem um banco de memórias ok um banco de lembranças aí no teu cérebro e que você tem que aprender a ter o domínio sobre uma ferramenta chamada evocação de memórias evocação então você evoca memórias todo o tempo e você não se dá conta muito passivamente muito passivo passiva você vai se deixando levar pelos estímulos né que as pessoas provocam em você que o mundo provoca em você o mundo vamos lembrar no qual você se inseriu você se colocou nesse mundo em que você está profissional familiar social né espiritual então na verdade você acaba tendo muitos estímulos as suas próprias memórias não é e esses estímulos podem estar sendo prejudiciais para você como gatilhos emocionais negativos então como você não para para ter o alto domínio mental e emocional de verdade né você não exercita a gente eu particularmente é ensino amplamente isso em todos os meus cursos é de várias maneiras o curso de meditação curso de espiritualidade o curso de prosperidade em cada curso eu ensino uma faceta do domínio sobre a mente né sobre as emoções a mente engloba emoções sentimentos e razão e o domínio sobre a mente ele subentende que você tem acima de tudo em primeiro lugar em primeiríssimo lugar o domínio sobre a evocação das suas memórias né nesse gigantesco banco de memórias que nós temos aí a quantidade gente de informações que nós recebemos visuais auditivas ou seja através dos cinco sentidos é uma coisa absurda só que você não filtra você não filtra você não seleciona aí vem a o que eu digo que é o sinal da evolução a evolução significa você ter domínio sobre sobre as informações que o mundo te coloca ou seja eu domino eu 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 não eu não pego e simplesmente me torno reativo não eu vou ver o que que eu quero né usar a meu favor e o que eu não quiser usar eu não vou usar as informações que que não me fizerem bem eu vou realmente desligar ali o meu sentido para aquilo né é o domínio sobre os cinco sentidos na verdade também para que você não fique aí se estimulando negativamente então a nossa memória ela é de um lado né constitui a a nossa individualidade a nossa personalidade ontem eu ainda explicava isso aqui né que um bebê uma um bebezinho ele começa a ser um indivíduo porque ele começa a desenvolver uma memória a memória vai constituindo o gosto o que ele gosta o que ele não gosta né o que o que dá prazer ou dor sofrimento em algum nível o que causa alegria ou tristeza então essas coisas vão sendo experimentadas desde a infância da primeira infância através da dos nossos canais de captação de informações que são as cinco grandes portas de entrada de informações os cinco sentidos a audição visão paladar olfato tato são os nossos cinco sentidos então na verdade esses cinco sentidos né eles estão o tempo inteiro ligados ali nós temos que aprender a então a ressignificar é as nossas memórias né podemos usar nosso favor também aí eu queria entrar num assunto que eu acho muito interessante talvez até inédito para muitos de vocês porque existem basicamente duas formas de usar a memória existem basicamente duas formas uma delas é você repetir reforçar portanto o que já aconteceu né então por exemplo se toda hora você deixa se deixa levar pela evocação de memórias de perdas de sofrimento de incapacidade as crenças negativas limitantes e de escassez você vai reforçando aquelas memórias e vai criando memórias falsas em cima da memória verdadeira então você aquela memória verdadeira que foi uma experiência negativa da infância sei lá você observar teus pais ali reclamando muito da dificuldade de conseguir trabalho né que o trabalho é escasso então você absorveu isso só que isso foi ganhando corpo né foi ganhando volume durante sua vida porque você foi tendo experiências negativas com as suas inseguranças até pelo modo que você foi educado dentro da sua egrégora familiar então você foi reforçando essas memórias depois na tua adolescência quando você procurou o teu primeiro emprego ou quando você foi observando outras pessoas com dificuldades também é como se os seus sentidos eles ficassem mais focados na nas pessoas que vivem experiências semelhantes isso é muito interessante também os nossos sentidos acabam meio que magneticamente ficam mais ligados naquilo que já conhecemos não é e aí isso é ruim porque acaba reforçando sabe aquela história quando você está muito com muita fixação numa coisa parece que aquilo surge para você o tempo inteiro vou dar um exemplo disso só abrindo um parênteses aqui o pessoal fala muito assim a nossa a mulher quando está grávida ela olha para o lado ela só vê mulheres grávidas né porque na verdade é isso o foco de atenção dela está para isso para o bebê que ela está gestando ali então chama a atenção dela e normalmente quando ela e quando ela não está aquilo não chama tanta atenção ela não vê na rua quando ela caminha no indo para o trabalho voltando ela não observa tanto isso então nos chama a atenção no mundo aquilo que estamos também alimentando dentro de nós né então isso chama-se reforço e é uma uma forma de uso da memória você repete 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 uma mesma imagem reforça e ainda para piorar se for uma memória negativa você ainda fica focado nisso então tudo sei lá uma notícia exemplo vou dar um outro exemplo você está né com dificuldade ainda dentro da questão do trabalho você está com dificuldade de conseguir trabalho aí tem uma notícia na internet ou na televisão falando sobre desemprego aquilo te chama atenção por que porque você se projeta você se identifica você projeta você fala nossa isso aí que eu tô vivendo olha só é todo mundo tá passando por isso não não é todo mundo que tá passando por isso tem uma grande parte da população sim mas não é todo mundo mas você se identifica com aquela parcela da população que tá com dificuldade de conseguir trabalho então porque você se identifica você se projeta porque você se projeta você só vê isso então você fica com uma espécie de fixação subconsciente subconsciente subliminar pode até não ser uma coisa muito consciente da tua parte ou até pode ser em grande parte né mas isso vai reforçando o negativo o que que é o lado bom dessa história é que a nossa memória também pode reforçar o positivo eu posso ter um sentimento de que as coisas né de que o mundo é cheio de oportunidades para mim boas oportunidades então para onde eu olho minha audição eu ouço uma notícia minha visão né ou seja tudo me chama atenção para oportunidades entende até um aroma que eu sinto um cheiro de uma comida diferente aquilo para mim é uma oportunidade né de matar uma vontade pessoal de comer uma comida que eu não como há muito tempo ou quem sabe até não começa a viajar que fala nossa acho que eu vou montar um restaurante porque né olha como a comida nos envolve o cheiro de comida é uma coisa que me envolve muito então o teu sentido mais aguçado também pode às vezes até ser um sentido até muito utilizado na tua profissão né você sabe que os cinco sentidos também nos guiam profissionalmente né também nos dão sentidos daquilo que nós fazemos com maior facilidade né o que é nossa capacidade maior então na verdade uma forma de uso da memória é o reforço pela repetição ok outra forma a segunda forma no uso da memória aí entra no tema do programa de agora que eu estava só preparando vocês até esse ponto é nós chegamos aqui no segundo modo de usar a memória que é altamente inteligente é o uso da memória para a criação de imagens para a criação de cenários dentro de nós é a criatividade através da imaginação e aí nós vamos fazer o que aí nós vamos usar o a toda memória que nós temos dos cinco sentidos né as memórias positivas que nós temos visuais auditivas olfativas degustativas né do paladar do tato e eu vou começar a criar todo um cenário né e a partir daí é você começa e vamos conectar agora a visualização criativa com a criação a realidade das realidades que desejamos né como falamos aqui em várias linguagens né podemos falar da visão quântica a de da criação de outras realidades que já existem nós nos conectamos a elas mas muitas vezes perguntam Marcelo mas por que que às vezes eu não consigo né fazer uma visualização criativa plena até nos exercícios de espiritualidade e bioenergias né para poder me conectar até espiritualmente bem de verdade mesmo sentir as energias vibrando no meu corpo eu preciso me envolver e para me envolver eu preciso é ser livre o bastante para ser criativo né porque criatividade vem da nossa liberdade né para poder evocar sensações positivas então por exemplo é eu posso usar a visualização criativa aí vem o uso da ressignificação eu posso colocar né memórias positivas sobre o meu passado né eu posso entender que uma passagem da minha vida que até agora eu só evitava entendia como sofrida né uma perda uma separação sei lá é o que uma passagem da minha infância eu posso começar a olhar o lado bom buscar as sensações positivas da infância o que que eu gostava na infância de comer quais os aromas que eu gostava quais as pessoas que eu gostava de chegar e abraçar né quais as memórias gostosas que eu tenho que eu posso reforçar usar do reforço imaginar criar ampliar né para aumentar o foco do positivo sobre a minha história infantil sobre a minha infância a criança que eu fui né você sabe que muitos adultos nem lembram da infância porque não gostam da criança que foram não não gostam da própria infância então bloqueiam é uma maneira de você esquecer sabe um passado que não foi bom para você só que certamente tem memórias positivas ali que você tá jogando fora no junto com as coisas ruins você tá jogando as boas também né e aí você se sente uma pessoa é sem um contexto parece né você não não pega e se identifica você não se conhece você ao bloquear a tua história você também bloqueia toda uma possibilidade de autoconhecimento mais profundo então veja só né primeira coisa é aprender a não 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 mais ceder as memórias que são evocadas e vão sendo reforçadas negativamente tá bom é segundo então se eu quiser evocar alguma memória entenda que você tá evocando também energias então aprenda a evocar memórias positivas né o que que era gostoso pra você na tua infância né e aí vem aí vem a memória que eu falei dos cinco sentidos né o cheiro da terra onde eu brincava ali né o cheiro às vezes é do bolo de fubá de laranja de cenoura que a minha avó fazia e eu ficava ali na cozinha esperando ficar pronto e aquilo era muito agradável pra mim porque junto com aquele cheiro gostoso do bolo de fubá de laranja vinha também o carinho dela pra comigo vinha as intenções e né o abraço aquilo era uma forma de me abraçar então aquele aroma aquela imagem da minha avó cozinhando porque pra quem tem essa imagem positiva claro né então aquilo vai gerando em você um sentimento muito bom que você pode agora ressignificar também e colocar em outras coisas que você queira né ou seja visualizar por exemplo que na tua vida daqui pra diante vão entrar novas pessoas que vão trazer esse carinho pra você né visualizar pessoas entrando na tua vida você que tá muito sozinho muito isolado muito fechado quer abrir o teu mundo né pra uma vida social mais rica pra encontrar pessoas bacanas né que agreguem pra você isso é o bom uso da memória que eu tenho na minha bagagem na minha no meu banco no meu banco de dados no meu banco de memórias e eu posso usar isso pra criar uma nova memória e criar uma nova realidade daqui pra diante através da visualização criativa entende então aliás tem uma pergunta interessante aqui da eliana aluna constante lá presencialmente e aqui também pelo facebook e ela fala esse olfativa essa memória olfativa é só dessa vida pode ser de outras vidas olha interessante que você perguntou porque algumas memórias claro que pra você acessar a memória de outras vidas nem sempre é tão simples mas pode acontecer sim assim como visualmente também eu posso chegar no ambiente né visitar viajar pra um país que eu vivi numa outra encarnação e aí chego ali diante às vezes de um lugar que além da energia do lugar a imagem arquitetura né e às vezes os sabores também da comida tudo tá ligado a uma cultura né e portanto a uma egrégora e realmente pode acontecer de você ter às vezes até um aroma que remonta pra você uma memória é é pregressa na verdade causa um fenômeno que a gente chama do déjà vi o déjà vi é com aquele sensação de já ter visto ou vivido aquilo né e às vezes essa sensação vem de outras vidas também né às vezes a sensação vem de outras vidas tá então é isso turma cada a Cláudia Mariano comentando também aqui no YouTube cozinhar é uma forma de carinho que bonito você contando é o exemplo da avó tem a mesma lembrança pois é então quer dizer é isso que eu digo para vocês né é mas não é para ficar na nostalgia o que eu estou dizendo é que essas memórias tem que ser utilizadas para o presente para o presente futuro para criar uma nova realidade quer ver um exemplo disso vamos pegar as memórias dos cinco sentidos entender sobre isso tá hoje aliás eu abri aqui o programa com a canção da Ana Vitória né uma canção romântica chamada cor de Marte e aí fala sobre justamente o uso dos sentidos no relacionamento no toque no beijo o cheiro né é o contato o carinho calor então é assim a sensação do outro como é forte isso né é muito mais às vezes do que as palavras o que a pessoa disse para você não é tão importante às vezes quanto as sensações que a pessoa deixou em você né as boas e as ruins também infelizmente né quando você enfim sofre ofensas e gritam com você ou então aqueles se você apanhou na infância infelizmente essas marcas também são muito profundas né então na realidade galera é isso as pessoas não deixam nos deixam impressões muito fortes né nós temos que aprender a a enfraquecer as memórias negativas e fortalecer as positivas e quando nós queremos criar uma nova realidade usar inteligentemente o nosso banco de memórias das sensações dos cinco sentidos de tudo que nós já captamos absorvemos por toda a vida para construir uma nova realidade vou dar uns exemplos para vocês a partir de agora por exemplo né é quando você quer você quer comprar um carro ok você quer comprar um carro o que que você faz para poder fazer uma visualização criativa do carro você usa todos os sentidos pelo menos essa é a forma ideal você vai visualizar o carro por exemplo o modelo que eu quero a cor que eu quero muita gente falou a visualiza o modelo a cor do carro que você quer é uma forma você está usando só que você está usando aí só um sentido que é o visual se eu pegar e lembrar e falar não peraí deixa eu resgatar aqui a sensação de estar no banco do motorista de sentir né o estofamento novo de sentir a direção o prazer de de tocar na direção do meu carro zero né sentir o cheiro do carro zero né tão típico tão característico todo mundo fala desse tal cheiro de carro zero você sabe que as as montadoras as fábricas de carros né elas já colocam esse cheiro propositalmente há muito há muitas décadas né porque as pessoas elas são muito atraídas isso é um é um assunto interessante também que está dentro do dessa abordagem e do curso é que que eu vou desenvolver você entender como que também os sentidos podem ser usados propositalmente no marketing até um certo ponto ok é correto que se utilize esse estímulo mas também existe muita manipulação através do uso dos cinco sentidos tentando seduzir as pessoas para comprarem as coisas às vezes sem pensar exatamente porque há toda uma psicologia de consumo né que muitas pessoas utilizam né muitas empresas utilizam muitas marcas utilizam para vender a sua marca o seu produto enfim então isso que eu falei para vocês você vê que se eu quiser eu ainda posso ir além eu posso escutar o som do motor eu estou ligando ali a ignição do meu carro zero vocês perceberam que eu estou ampliando um exemplo simples do que é visualizar um carro zero e mostrando para você que ele tem vários sentidos você tem o visual você tem o auditivo né então o visual o carro modelo a cor você tem o painel que você pode visualizar você pode visualizar o cheiro do carro você pode visualizar o som do motor a textura né né então você só não vai usar o paladar é o único único sentido que você não usa para o carro mas você percebeu que são quatro sentidos e se eu usar essa memória toda a impressão que eu provoco é tão grande ao evocar essa memória aí vem um ponto muito importante de entendimento no programa de hoje é uma memória não é apenas o registro do passado não é somente o registro do passado uma memória é um prolongamento útil daquilo que aconteceu então quando eu tenho uma quando uma memória vem à tona pode ter certeza que tem um significado não é à toa que você lembra de alguém ou de alguma coisa do teu passado então tem um significado teu inconsciente tá querendo te dizer alguma coisa né então na verdade se eu usar é inteligentemente se ao invés de ser vítima da do meu inconsciente eu for condutor do meu inconsciente eu vou usar as minhas memórias a meu favor eu vou selecionar as memórias que eu quero por exemplo as memórias que eu tenho né de sensação de prosperidade as memórias que eu tenho de sensação de vigor exemplo né eu falo muito para os meus alunos quando falamos de saúde você quer você quer é prosperidade na saúde não é você se visualizar se tratando de uma doença nunca você foca na doença você visualiza as sensações do vigor o corpo vigoroso o corpo em movimento né então você tem a percepção dos músculos em movimento você tem a percepção você ao ar livre sentindo né o sol no seu rosto o calor do sol na sua pele olha a sensação tátil entende você pode sentir o vento a brisa trazendo um aroma de flores do campo da natureza o que você quiser o cheiro do mato da grama do verde então tudo isso vai impressionando você e te conduzindo magneticamente energeticamente para que isso aconteça então você vai conduzindo sua vida para que essa realidade vá sendo desenhada você está esboçando essa realidade dentro de você evocando essa realidade para que ela se torne material para que ela se torne no momento seguinte materializada dentro da visualização criativa então eu estou aproveitando hoje ensinando uma faceta da visualização criativa especialmente no que diz respeito aos cinco sentidos as memórias dos cinco sentidos tema que eu estou aprofundando durante toda essa semana aqui na rádio vibe mundial no programa entre vidas eu Marcelo Cotrim com vocês tem muito mais para falar para ensinar né vou explicar aqui o pessoal fazendo perguntas e tal comentários quero só fazer um convite especial para todos vocês galera é acontece semana que vem terça-feira eu vou iniciar no espaço entre vidas na vila mariana aqui em são paulo nós ficamos lá na rua primeiro de janeiro cento e quarenta e nove duas quadras da estação santa cruz do metrô onde passa a linha azul e linha lilás eu Marcelo Cotrim vou desenvolver o curso os cinco sentidos da vida um curso onde eu vou falar sobre a percepção do mundo através dos cinco sentidos a cura através dos cinco sentidos o domínio sobre as memórias e a conexão com os sentidos tema do programa de hoje inclusive né tô compartilhando aqui uma uma parte desse conteúdo com vocês vou falar sobre os cinco sentidos e a energização né como ativar como é aguçar aguçar é uma boa palavra porque é bem isso mesmo eu tenho que reaprender usar os meus sentidos vocês não usam plenamente né de um modo geral o ser humano não usa plenamente na vida adulta os sentidos como usava quando era criança você lembra como as coisas os aromas eram tão intensos quando você era criança o cheiro da comida o cheiro do panetone no natal né o cheiro você tem aromas muito gravados que é aí quando você volta aquele aroma nossa especialmente o olfato você sabe que o olfato ele é muito ligado né a emoção aos instintos porque ele é mais subjetivo né ele não é como a visão a visão ela é mais objetiva a visão ela ela olha os objetos e dá significados olha as pessoas e traduz quem elas são classifica muitas vezes até rotula o que é ruim né que aí é o preconceito rótulo tema aliás do último episódio do podcast de boas é sobre a importância de não criar rótulos com as pessoas viu lancei aí o último tá super legal o episódio do podcast de boas então na verdade é nós temos que aprender a utilizar esse esse sentidos né como eu falei de maneira positiva para nós então vou vou ensinar você a agulçar os seus sentidos vou falar sobre a metafísica do pentagrama no que diz respeito aos cinco sentidos ok vou falar sobre os sentidos e a consciência coletiva também sobre os cinco sentidos e os relacionamentos assunto que daqui a pouco eu vou falar mais no segundo bloco hoje do programa vamos falar de visualização criativa nos relacionamentos amorosos tá aí vocês prestem atenção na letra da música aqui da Ana Vitória no retorno do intervalo do rádio e vocês vão ver como ela fala sobre todos os sentidos ali e a ligação com a evolução e práticas sensibilizadoras dos cinco sentidos com movimentos corporais e dança e para isso eu terei a grata participação estou muito feliz com mais uma vez ter junto comigo né a grande profissional que é a professora de dança coreógrafa bailarina carolina parpinelli então a carol vai estar comigo é desenvolvendo a parte prática desse curso com vocês então e justamente tudo isso né esse curso inédito que eu começo semana que vem dia 17 terça-feira tá com desconto grande tá com parcelamento promocional até seis vezes sem acréscimo quando você faz a inscrição a matrícula pessoalmente e esse curso vai acontecer no dia da inauguração de um novo salão dentro do entre vidas um novo espaço espaço move onde eu vou ter daí pra diante vários profissionais trabalhando atividades físicas esportivas corporais dança yoga e outras coisas mais que é o que eu queria acrescentar agregar lá na minha casa no entre vidas estou muito feliz com isso é então vai ser um dia de festa tá inauguração do novo salão o espaço move dentro do espaço entre vidas né onde onde vamos trabalhar dança daí pra adiante dança de ritmos um monte de coisa bacana bonita e iniciamos inauguramos o espaço com o curso inédito os cinco sentidos da vida terça que vem dia 17 quer participar entra no site entrevidas.com.br entrevidas.com.br vai no link agenda e se inscreve lá se matricula lá se preferir liga para 011-3868-4624 3868-4624 ou ainda mande mensagem whatsapp para 011-96385-2828 011-96385-2828 para tirar dúvidas e já deixar reserva de vaga por whatsapp se você quiser para estar comigo marcelo cotrim no curso os cinco sentidos da vida ok chega o momento do intervalo aqui na rádio vibe mundial vou passar para o Jean e aí são aqueles minutinhos que eu me aprofundo lendo comentários e perguntas no facebook no youtube para onde o programa está sendo transmitido agora se puder vai para lá fanpage marcelo cotrim canal marcelo cotrim no youtube já já eu volto aqui na vibe mundial fm é isso aí meu povo de volta eu marcelo cotrim com vocês aqui na rádio vibe mundial 95,7 fm e na internet também no ao vivo no site da vibe mundial e nos meus canais interativos onde você pode participar com perguntas comentários no facebook e no youtube as imagens estão sendo transmitidas diretamente dos estudos da rádio vibe mundial na vinda paulista para fanpage marcelo cotrim marcelo com dois l's cotrim com m de maria no final ou para o canal marcelo cotrim no youtube beleza pessoal participando bastante aqui que legal a gabriela teles aqui no facebook comenta visualização criativa na autocura pode realizar trabalhos incríveis hoje o nosso tema é sobre memórias afetivas e a visualização criativa para prosperidade temos que entender que às vezes as memórias que evocamos negativas também geram visualizações criativas espontâneas que só trazem às vezes problemas para você você visualiza entenda que visualização criativa não é apenas um exercício que você para para fazer no dado momento você visualiza criativamente as coisas o dia inteiro então na verdade você pode estar só por estar alimentando medos angústias né é uma percepção negativa do teu futuro do teu presente futuro você pode estar visualizando um destino péssimo para você e aí o que que você evoca de sensações do passado o pior né então perceba que a visualização criativa é como eu disse não é uma técnica somente é é é o uso contínuo da sua memória e a sua interação com o mundo através dos seus cinco sentidos que é o que eu tô alertando vocês todos aqui né para aprenderem a usar de modo correto saudável os seus cinco sentidos ok então tem os comentários da galera aqui ó isilda andrade comenta também aqui no no facebook marcelo que gostou desse programa sobre nossa infância sobre o abraço do meu pai tão real o gosto doce de banana debaixo da mesa é da minha avó é isso aí ó olha as memórias dos cinco sentidos quando você evoca então uma pessoa que tem essas memórias ela tem como é entender que ela é merecedora desse de novos momentos de aconchego de novos momentos de carinho em família de aconchego em família então o merecimento tá ligado a isso e quando você não tem isso tente criar essas memórias na tua vida se jogue nas experiências crie novas memórias saudáveis para que você tenha novas memórias sensoriais positivas entende e e tenta evocar ali também né cavucar ali o teu baú de de memórias o teu banco de memórias e e procura pegar as melhores e e focar nas melhores para você trabalhar o alto merecimento é aí que nós vamos ressignificando a nossa história o nosso passado para construir um novo presente futuro entende a lana morim comenta também aqui é com dança então galera marcela rasa na dança porque eu brinquei algumas vezes em atividades lá genena martins que tudo ela comenta a dane fernandes daniele fernandes a caramba estava pensando no curso mas depois desses dias de live claro que farei mais um curso maravilhoso para a vida você é foda me se sempre com muita lucidez muito obrigada agradeço dane a dana empolgadíssima lá que bom que você vai estar junto dana fico feliz hein a aqui ó tem outro comentário do youtube essa criação de novas memórias positivas realmente transforma nossa vida pois é pois é é isso aí galera então e o pessoal tá esperando aqui que eu vou falar também sobre a questão dos relacionamentos ainda agora no segundo bloco não é cristina peri peri oi marcelo e quando não lembramos da nossa infância só tem alguns flashes é aquilo que eu comentei mais cedo ou não lembrar pode ser um bloqueio justamente porque você tá focada no negativo então as sensações negativas do passado da infância da relação com seus cuidadores faz você bloquear dá para resgatar dá para filtrar dá para ir lá e pescar o que é positivo viu bom gente programa entrevidas tá acontecendo aqui na rádio vibe mundial e também na internet quem tá comigo no facebook no youtube faça a gentileza de compartilhar a live pode ser para mais pessoas aí conhecerem essa proposta que associa psicologia metafísica né filosofia tantas coisas bonitas aqui para o desenvolvimento humano para nossa evolução eu tô aqui inspirado no tema de um curso inédito que eu vou realizar semana que vem começa o curso cinco sentidos da vida comigo marcelo cotrinho participação especial da professora de dança carolina parpinelli é terça oito e meia da noite primeira aula no espaço novo dentro da entrevidas o novo salão ampliamos e agora vamos inaugurar o espaço movie onde várias atividades de uma equipe que eu tô selecionando de profissionais irá trabalhar comigo ali é trabalhando o movimento do corpo na área esportiva na área da dança em vários setores viu muito bonito o trabalho vai que agora vai ser completíssimo né mais do que já era o espaço entrevidas então eu tô muito feliz e convido vocês estarem comigo nesse curso inaugural na verdade é um curso meu é associando né com a primeira profissional da equipe que a carol parpinelli professora de dança coreógrafa bailarina que vai me ajudar a conduzir as partes práticas dinâmicas dentro do curso cinco sentidos da vida sensibilizando os cinco sentidos é aguçando os cinco sentidos né usando movimentos corporais né advindos da própria dança trabalho muito bonito muito gostoso vai estar muito leve é acho que cada aula vai ser assim de muito crescimento viu a renata munhoz garcia comenta aqui no facebook marcelo incrível despertar que você já está nos dando só na live imagina no curso show agradeço feedback renata que bacana é isso aí é isso aí vamos lá então turma continuando aqui nosso assunto aliás é só reforçar então para quem queira participar do curso entra no site galera entrevidas.com.br no link agenda ou liga lá para 011-3868-4624 ou ainda mande mensagem de whatsapp para 011-96385-2828 011-96385-2828 o curso está com desconto parcelamento promocional dá para todo mundo participar olha só turma continuando então vamos falar sobre relacionamentos um pouco relacionamentos amorosos afetivos quais as memórias que você tem as primeiras memórias afetivas vem da relação com os nossos pais né e elas são transportadas depois para a vida amorosa a romântica na vida adulta né e essas memórias muitas vezes se você tinha por exemplo é um contato ruim negativo né sei lá cheiros toques a pressão do toque de alguém no seu corpo pode causar memórias positivas ou memórias negativas né vamos pensar de que modo que você visualiza se você deseja por exemplo um relacionamento para você se você evocar as suas memórias você tem bons registros você consegue visualizar na vida amorosa por exemplo a voz de uma pessoa falando com você é raro as pessoas fazerem isso presta atenção normalmente as pessoas quando pensam em visualização criativa para o amor elas pensam no abraço num beijo mas não pensam na voz do outro falando com você né declarando o amor a você você né colocando carinho nas palavras você entende que a sua própria sua visualização criativa ela pode se amplificar ela pode ser ampliada através do bom uso do seu banco de memórias dos cinco sentidos do seu banco de memória sensorial né por exemplo você consegue quando visualiza alguém que é o ideal no mesmo numa visualização criativa é você que quer atrair da vida uma pessoa criar um encontro amoroso e mesmo você que tem alguém amorosamente e quer cristalizar uma relação mais íntima gostosa mais saudável você você visualiza é tenta criar na tua mente no teu coração porque aí vem as memórias coisas emotivas entende porque quando você fica só na imagem entenda uma coisa muito importante para o programa de hoje a imagem ela é muito o lado visual ele é muito ligado ao pensamento por exemplo você tá lendo um livro né você tá lendo um livro você tá pensando tá até criando algumas imagens mentais correto agora quando você lê um livro dependendo do lógico do livro também né do que se trata o livro você talvez utilize muito pouco os seus outros quatro sentidos ou nada o que você tá usando da memória ou do uso do paladar provavelmente nada é o que você tá usando do olfato nada o que você tá usando do tato nada também você percebe o que está usando de audição nada você tá só olhando as letras do livro né e criando algumas ideias então na verdade o uso da memória claro que você pode ler um romance e aí sim né tentar resgatar outras memórias de outros sentidos mas você não tá estimulando isso aí então quando você é fecha os olhos e faz uma visualização criativa a ideia que você se envolva ao máximo né para que você se conecte emocionalmente o visual ele evoca emoções mas ele ele cria ele está muito conectado ao pensamento porque a a maioria das pessoas usa a imagem o visual para categorizar para classificar e como eu disse infelizmente muitas vezes até rotular preconceituosamente agora quando você rememora um aroma um perfume você evoca mais o seu lado emocional né então você pode tentar numa visualização criativa imaginar o perfume da pessoa que tá do teu lado né imaginar a voz dela falando com você amorosamente carinhosamente você pode imaginar o beijo dessa pessoa a textura o contato da pele do calor do corpo o carinho abraço não é então tudo isso a carícia né então tudo isso na verdade vai te embebendo vai te envolvendo naquela energia e vai tornando aquilo tudo mais real dentro de você a evocação se torna muito mais forte dessa nova camada de realidade tô colocando só para você perceber como que nós podemos aprofundar sensibilizar os nossos cinco sentidos e usar melhor a bagagem o banco de memórias que nós temos em especial para visualização criativa para prosperidade que é o tema do programa de agora que eu tô desenvolvendo aqui com vocês tá bom a me perguntam aqui também eu não sei o nome da pessoa se puder colocar aqui no YouTube Marcelo a criança faz visualização criativa naturalmente ou ainda não por meio por não ter memórias no primeiro momento um bebê não né um bebê ele não tem memórias para poder fazer visualização exatamente ele tá só absorvendo o que vem ele tá captando ele tá absorvendo o ser humano adulto adulto né quando o bebê ele ainda é um bichinho ali só absorvendo mas quando ele já se torna um adulto às vezes ele faz até o contrário ele para de absorver porque ele já tem preconceitos então ele já olha alguma coisa ele já repulsa alguma coisa ele já classifica ele já rotula então é claro que depende da idade a sua pergunta é teria que responder dependendo ou de acordo com a idade dessa criança mais velha uma criança mais velha já tem sim uma capacidade de estar criando a uma uma realidade por visualização criativa espontânea como você perguntou beleza galera tão curtindo aí o programa entre vidas espero que sim pessoal que tá comentando aqui né a Iliana Gaspar lindo MC cada aula será um flash falando do curso né Pois é Gabriela Teres peguei o bom de andando né mas assistirei do começo depois claro tá gravado aí no Facebook no YouTube que bacana gente que bacana olha só deixa só então a Isilda também aparecida quantos ensinamentos obrigado MC aqui no YouTube bom turma vamos lá vamos lá tô lendo aqui o comentário da Rita Gomes minha avó era cozinheira fazia no Natal um pão que chamava pão pão cheio receita mineira maravilhoso é isso aí você vê que as memórias vão vindo né durante o programa galera deixa eu fazer o convite aqui para vocês então eu Marcelo Cotrim quero convidar todos vocês estarem comigo é terça da semana que vem terça-feira é dia 17 de março é no espaço entre vidas na Vila Mariana aqui em São Paulo para a o início de um curso inédito que eu vou realizar de três meses chamado os cinco sentidos da vida é um curso onde eu vou ensinar sobre a percepção do mundo através dos cinco sentidos a cura através dos cinco sentidos domínio sobre as memórias e a conexão com os nossos sentidos como falei é hoje aqui e focando mais na visualização criativa no programa de hoje né vou falar sobre os cinco sentidos e a nossa energização como usar os sentidos para captarmos energia vital né a metafísica do pentagrama o pentagrama no que diz respeito ao símbolo do pentagrama sobre os cinco sentidos é o sim os sentidos e a consciência coletiva os cinco sentidos e os relacionamentos gente os sentidos e a relação com a nossa evolução e muito mais e e práticas é um curso muito prático tem várias dinâmicas de grupo e práticas inéditas né e para isso eu vou ter a participação da professora de dança grande profissional carolina parpinelli comigo é desenvolvendo né minha amiga já fez outros trabalhos comigo e né um grande profissional e gente esse curso ele tá com desconto tá super acessível tem parcelamento até 12 vezes no pagseguro no site até seis vezes sem acréscimo nenhum quando é feito pessoalmente no espaço entre vidas tá no mesmo dia da primeira aula do curso terça da semana que vem 17 de março acontece a inauguração do espaço move o setor ligado ao movimento do corpo né com atividades e uma equipe de profissionais que estão vindo trabalhar comigo agora no espaço entre vidas para desenvolver atividades como dança yoga meditação e outros mais tá até atividades esportivas funcionais então quem quiser participar do curso cinco sentidos da vida entra no site entrevidas.com.br vai no link agenda ou então pode ligar agora para 011 3868 4624 3868 4624 tira dúvidas e já deixa reserva de vaga por telefone é possível e dá para reservar vaga até pelo WhatsApp você pode mandar então mensagens para 011 9 638 528 2828 011 9 638 528 2828 WhatsApp do espaço entrevidas beleza voa nosso tempo tá acabando o programa entrevidas agora eu quero deixar um grande abraço a todos vocês e lembrar que retorno amanhã quinta-feira aqui na rádio Vibe Mundial às 11 horas da manhã grande abraço a todos e até lá e abraço a todos e até lá